Então, minha gente, hoje é sábado, 9 de março, ontem foi o Dia Internacional das Mulheres. E vamos almoçar. Aqui nós temos feijão cozido e batido aqui, do jeito que o meu marido gosta. Temos arroz bem cozido, temperadinho, do jeito que ele gosta também. Temos salada de alface com cebola e tomate. Tomate está escondidinho ali, mas ele está aí. E a estrela do dia, bife. Bife com giló e cebola. Está uma delícia. Vem, gente, vem comigo. Minha gente, quem puder rodar minha playlist aí, eu vou ficar agradecida. Aqui é a Eva de Patinho, Minas Gerais. Bem...